A polícia prendeu uma estudante de direito suspeita de aplicar golpes de estelionato com a vinda de casas. Olha só, ela se passava por funcionária da Secretaria de Habitação do Estado, recebia dinheiro de pessoas interessadas nas residências e sumia. Pelo menos 12 pessoas foram enganadas. Chirlane dos Santos Felícia cobrava de 2 a 5 mil reais para agilizar o processo de inscrição para moradias nas casas da Suab. Ontem ela já teria agendado com uma nova vítima para mostrar uma residência aqui na rua Aracati, no Conjunto Mundo Novo. Durante as campanas, no momento em que ela estava recebendo o valor de 2 mil reais, ela foi interceptada pela equipe de investigação e trazida à distrital. Ainda de acordo com a polícia, a estudante de direito, Chirlene, se passava por funcionária da Secretaria de Estado de Habitação. Assim que ela recebia dinheiro das pessoas interessadas nas casas desocupadas da Suab, ela desaparecia. Pelo menos 12 vítimas registraram queixa contra ela. As investigações continuam para saber se existem mais pessoas envolvidas no golpe. Nós estamos verificando se atuava com outras pessoas, mas certeza que tinha uma pessoa que levava o carro para ela e estamos verificando se essa pessoa estava com ela ou então era só solicitava a motorista de aplicativo e levava ela até a residência, por exemplo. Chirlene foi autuada em flagrante polestelionato. Ela foi encaminhada à audiência de custódia. A Suab informou que não realiza vendas das casas. Ainda segundo o órgão, nenhum funcionário tem autorização para essa atividade. Em caso de dúvidas, é preciso procurar a sede do órgão no coroado. A campanha de vacinação contra o vírus da gripe já começou no Amazonas. Aqui na capital, a vacina vai estar nos postos de saúde logo após o fim das ações de combate ao sarampo. Seu Francisco, de 73 anos, faz parte do grupo prioritário da campanha de vacinação contra a influência, que atende, além dos idosos, crianças de seis meses até cinco anos, trabalhadores da saúde, professores da rede pública e privada, povos indígenas e gestantes. Fico pensando quando vai acontecer e eu estou com problema de cardíaco, sabe? Então isso realmente não tem dúvida que grava mais. Minha cabeça está tonta, estou correndo à vista, quase não escuto. A campanha de vacinação contra o vírus influenza começou nessa segunda-feira em quase todas as cidades do Amazonas. Manaus foi a única que ficou de fora. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o motivo é a imunização contra o sarampo, que ainda está em vigor aqui na capital. O Ministério da Saúde disponibilizou 1 milhão e 100 mil doses da vacina para o Amazonas, que já devem ser aplicadas na capital logo após o término da campanha contra o sarampo. Nós temos como meta mais de 1 milhão e 27 mil pessoas a serem vacinadas no período de 23, que começou ontem, né, até o dia 1º de junho. Sendo que no dia 10 de maio nós teremos aquele chamado dia D, que é exatamente quando a gente aumenta a maior quantidade de postos de vacinação para atender o maior volume de pessoas. Vamos fazer a campanha. A gente tenta fazer o mais breve possível. Porém, nós precisamos encerrar uma campanha para começar outra. A vacina é a principal forma de prevenir contra o vírus influenza causador da gripe. A campanha no interior do Amazonas e em todo o Brasil vai até o dia 1º de junho. Uma escolinha de futebol criada por moradores do Careiro da Várzea vem dando oportunidades a crianças carentes da região. E olha, elas receberam o time de base do Flamengo. 24 quilômetros percorridos pelo rio. Essa é a distância que separa a cidade de Manaus e o município Careiro da Várzea. Lá no Careiro, a comunidade vem desenvolvendo um projeto social que movimenta a criançada e dá a oportunidade de elas sonharem alto através do futebol. Esse projeto começou a surgir de uma ideia minha com alguns professores, alguns colegas meus, né? Que o nosso município é muito carente em relação ao esporte. E o índice de drogas é muito grande no nosso município. Daí surgiu a ideia de fazer uma escolinha de futebol. E não é que teve time grande fazendo uma visita para o projeto? A base do Flamengo atravessou o rio e veio fazer um amistoso. A escolinha do Careiro levou a melhor na partida. Para o técnico do Flamengo, o que vale é a integração. Nosso objetivo era trazer os garotos de Manaus para conhecer a vila. Muitos nunca tinham... vivem em Manaus, mas nunca tinham feito uma travessia. Isso para a gente é importante. Placar não é o importante para a gente. A gente veio aqui para trazer a nossa garotada do Sub-15 para jogar com o Sub-17. E justamente para que a gente pudesse ter essa experiência. Então para a gente é engrandecedor a gente poder estar fazendo esse intercâmbio. O projeto tem um ano de duração. Eles começaram com 30 alunos e hoje tem mais de 200. Eles não contam com apoio nenhum. Apenas com a força de vontade da comunidade para que o projeto siga em frente. A maior dificuldade é a logística e também dos materiais esportivos. Nós temos o nosso... eu sou o padrinho, mas não quer dizer que eu cumpro tudo. Então a gente ajuda no que a gente pode e os pais, que são nossos maiores parceiros, ajudam também os seus filhos, porque acreditam no projeto. E eles têm nos ajudado bastante. Apesar das dificuldades, o projeto vem colhendo bons frutos. Luísa é um deles. Ela é considerada um exemplo, tanto que se tornou a capitã do time. Mas o sonho dela é brilhar em outro campo. Eu quero ser uma desembargadora. É isso, eu tenho outro sonho. Mas eu estou aqui porque aqui me faz bem, aqui é minha terra. Eu gosto de brincar, eu me emprego e me divertir. E eu respeito o sonho das minhas amigas que querem ser jogadoras de futebol. O amor pelo esporte e a vontade de vencer os obstáculos dessa comunidade tem de sobra. Mas o trabalho está apenas começando. E eles querem mais. A Escolinha quer chegar, quer atingir todo o município do Carreira da Vasa. Porque é um projeto que, além de movimentar a parte física deles, evita que eles vão para as drogas, instrui eles, ensina e capacita para o futuro. Então é o nosso objetivo. Quem quiser ajudar o projeto, é só ligar no número que aparece no seu vídeo. E eles continuam na torcida de um futuro melhor. O Jornal em Tempo termina aqui. Agora são 18 horas e 43 minutos. Você fica com imagens ao vivo da Avenida Djalma Batista, na zona centro-sul de Manaus. Aí nesse momento, o trânsito, apesar do horário de pico, fluindo normalmente nos dois sentidos. Então a Djalma hoje é uma boa opção para quem está voltando para a casa do trabalho. Pode passar por lá, que por enquanto está bem tranquilo, como mostram aí as nossas imagens ao vivo, às 18 horas e 43 minutos. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite para você. E até amanhã.